Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jonas Brasil por aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dia de hoje não é especial, é mega especial. As goleiras estavam rindo de mim aqui que meus vídeos todos são especiais, mas hoje nós estamos comemorando aqui cinco meses da Belinha. Já passou, mas a gente está comemorando igual. Faz dois dias? É, faz dois dias que já passou e olha como é que está. O nenê! Oi nenê! Dá oi! Tá esperta, ó. Cadê meu celular? Dá oi, Mari. Oi. E nós estamos aqui num condomínio na praia, se chama Rossi Atlântida. E a gente está curtindo aqui os últimos dias do ano. Ó, tudo preparado aqui pro nosso Réveillon. Deixa eu mostrar aqui a nossa champanhe cheia. Nossa champanhe aqui, que murchou com ar-condicionado. Olha o bolo de cinco meses do nenê. É de Mickey e Minnie e Natal. Vê lá, tem um bolo. Olha como ela está esperta. Oi nenê. O que é bolo? O que é bolo? Não, o que ele está arrumando, hein? Cadê o nenê? Quem está divertido? Quem está divertido? Vamos cantar parabéns? Dá oi, Paulo. Vamos cantar parabéns? Um, dois. Vamos cantar? Não, peraí, vamos encher não. Vamos acender a velhinha. Pode ser. É uma madeira, preparei já dois cafezinhos pra nós aqui. Deixa eu mostrar lá a vista um pouquinho, né? Aqui tem umas quadras de tênis bem legais. Olha uma sacada que está prestado. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Um, dois, três. Peraí. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, Belinha! Viva! E a Belinha, tudo é nada? É tudo! Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum, é lá Belinha, belinha Oi, paixão, cinco meses Tá passando muito rápido Diz, eu quero bolo Eu não queria esse jeito, olha Eu não queria esse jeito Não, eu queria não Paola, vamos contar a história desse bolo aí Como é que foi a saga pra esse bolo chegar aqui? Conta aí Conta aí Fica sujou agora ele aqui, ele tava intacto quando ele chegou É, o bolo chegou intacto aqui, ó Ele veio lá de Canela Até aqui a praia E a gente teve que botar esse bolo numa caixa E trazer ele com muitas malas e coisa aqui que a gente Quando a gente sai com o bebê, a gente sai com muita coisa, né? E o que mais, Paola? Aí o carro tava lotado O carro A gente tinha que encaixar o cachorro Os balões Os balões que o pai resolveu É que eu resolvi trazer esses balões aqui, ó Esses balões foram da festa lá da imobiliária Os parceiros E aí a gente tinha um bolo Até teve que caber até as filhas, né? A gente quase esquece a Bela e a Mara Até as filhas tiveram que caber, né? Não coube direito É Cabelo Cabelo É, no final cabelo tudo, né? Cabelo, cabelo Olha aí Ai, ai, ai O registro do primeiro pedaço Não, não faz isso Tô sem os acessórios De quem é o primeiro pedaço? A Bela escolhe Bela, acho que quem é o primeiro pedaço? Papai Ah, eu sabia Minha preferida Ah, nossa, minha preferida Bom, então Olha só O que foi? Mais da metade do bolo foi, né? E tem alguém aqui que só Olha pro bolo, ó Ficou com vontade, filha Mas em breve ela vai comer bolo Né, mãe? Como é que é a promessa aí? Um aninho Um aninho Um aninho a mãe que dá bolo Um aninho que vai comer bolinho, filha Fazer o bolo de balancia aqui Igual do Henrique, tá lindo, não sei? Ah Então dá beijo Manda beijo Manda beijo, pessoal E diz assim, ó Até seis meses Manda beijo Faz um tchauzinho dela aí, mãe Manda beijo Pega a mãozinha dela e a bolo Tchau Tchau, pessoal Até seis meses Valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau